Eiii, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui deste canal, tá bom? Hoje estamos com aquele vídeo que eu amo, já me sei gravar, hein, gente? Uma peça, quatro looks pra vocês hoje, tá? Trouxe mais uma peça a pedido de vocês, pediram saia midi. Gente, muito fácil, né? Porque eu amo, peguei uma saia midi. Eu tenho várias saias midis aqui, eu gravei com uma em específico, que é a que eu mais amo, uma vermelha, não sei se... Enfim, uma vermelha que eu sou apaixonada, mas se vocês quiserem, eu gravo um vídeo com outra saia midi, tá bom? A que eu escolhi pra gravar foi essa, porque eu amo, uso horrores. Quem me acompanha aí sabe que eu adoro essa saia, inclusive toda vez que eu uso também essa saia, vocês falam super sobre ela. E aí eu resolvi trazer ela pra gente descobrir como vamos combinar. E fiz looks que vocês ainda não me viram usando com ela, entendeu? Fiz vários looks diferentes, então a gente vai descobrir quais são esses quatro looks juntas, pra vocês multiplicarem o guarda-roupa de vocês, terem ideia de como usar, né, as saias, os vestidos, as calças, pra vocês terem ideia de como combinar as roupas que vocês já têm em casa e mudar um pouquinho aí o visual. E aí você vai ter o quê? Um look novo. É como se fosse um look novo, ninguém nem vai saber. Você pega duas peças que você nunca usou no guarda-roupa juntas, e aí você faz um look super diferente, super novo. Eu acho que é um quadro que tem tudo pra ajudar a gente a criar looks aí no dia a dia, tá? Não se esqueçam que temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, tá? Quarta e domingo a gente tem vídeo de look, de sapato, de provador, de estilo. É esse nosso quadro, né, uma peça, quatro looks. Às vezes quatro looks, às vezes eu posso fazer até mais, né, gente? É uma peça e vários looks, assim, a gente vai chamar uma peça e vários looks, tá bom? Então, bora parar de conversa e vamos para o primeiro look que eu montei com a saia mid. Bom, como sempre, estou aqui com o meu pequeno celular pra ver qual o look que eu vou falar, tudo certinho que eu usei. Eu lembro de cabeça, né, gente? Mas é bom ver a fotinho aqui, que aí eu já vou vendo a fotinho e já vou falando pra vocês, tá? Então, a gente já entra aí com a saia mid, que é essa aí que eu amo. Ela é rosa bebezinho com vermelho, então ela tem um fundo rosa, inclusive estou usando ela, né? Já estou dando até spoiler de um look, meu Deus do céu, eu não aguento. Mas, enfim, a gente começa com esse look aí que eu combinei com um bode preto, tá, gente? Um bode preto básico, inclusive esse é um maiô, tá? Eu consigo usar esse maiô de várias maneiras, como maiô, como blusa, e nesse caso estou usando como bode, tá? É um bode mesmo, é um maiô bode, né? Dá pra combinar aí de várias maneiras. Então eu coloquei ele, um bode preto, e eu posso... A amarração dele eu posso fazer várias, inclusive tem vídeo aqui no canal também mostrando como que eu já fiz mais de 10 amarrações nesse bode e ele virou um look total diferente em todas as maneiras que eu amarrei, tá? Então eu fiz essa amarração aí, né, que deu uma aberturinha, assim, no... Aqui no colo, né? Ficou bem bonito. E combinei com uma sandália preta que eu amo. Eu tenho essa sandália há muito tempo já, ela é da Constance. E toda vez que eu tenho a oportunidade de usar essa sandália, gente, eu uso. Porque ela tem uma amarraçãozinha, ela é super bonita, ela é de fácil calce. E aí é uma sandália que eu uso sempre, que eu sempre tô usando, sempre tô colocando ela nos meus looks. Ela é confortável, tá? Apesar de ser um salto alto, é confortável na medida do possível. Claro que não tem diferença, né? Não tem comparação eu falar que essa sandália é confortável como tem. Não, meus amigos, não é assim. Mas ela é confortável, tá? Dá pra usar aí super no dia a dia. E pra finalizar esse look, eu coloquei uma bolsinha que vocês já conhecem, transparente, com escritinho vermelho, escritinho HELP. Alguém me ajuda, por favor. Eu amo essa bolsinha, gente, ela é muito linda. E ela tá escrito HELP em vermelho. Eu amo vermelho, tá? Eu sou suspeita pra falar. Então, assim, eu sempre consigo combinar ela com vários outros looks. Dá super certo com outros looks, entendeu? Eu combino com azul, eu combino com preto, com branco, com tudo quanto é cor rosa. Dá pra combinar em vários looks. E aí eu fechei esse look com essa bolsinha. Acho que tem tudo a ver. E ficou um look bem bacaninha aí, tipo um look, né, que é mais arrumado, assim, vamos dizer. Que dá pra usar à noite, dá pra usar de dia também. Mas eu uso esse look aí, eu escolheria usar mais à noite ou no final de tarde, assim. Então, esse é o nosso primeiro look e vamos para o próximo. Bom, voltamos aí com a nossa saia mídia maravilhosa. Dessa vez estamos como? Com uma blusinha beige de manga bufante, que eu amo, inclusive estou usando uma agora. Gente, manga bufante é a tendência que continua na primavera final de 2021, tá? Então, se você tem aí no seu guarda-roupa alguma blusinha, alguma camisetinha, alguma coisa com manga bufante, vestido, blazer, casaco, o que for, investe, meu amor. Pode continuar usando porque é tendência e vai continuar sendo na primavera, verão 2021, tá? Então, eu cobrei com uma manguinha bufante, estou bem na primavera, verão 2021. Nos pés, bem improvável, mas que vai ficar muito legal, prometo para vocês, um mocassim laranja, gente. Olha só, aquele mocassim laranja maravilhoso que eu amo da Usaflex, tá? Super confortável, além de dar um estilo aí para o look, ele dá um super conforto. Ele é laranja, eu sei que a gente está aí com o look todo vermelho, mas ele combina, gente, fica tranquila. A blusa de cima, ela é mais suave. Combinar cores não tem nenhum problema, tá? A gente pode usar cores misturadas juntas que não vai dar ruim, gente. Não vai dar ruim, fiquem tranquilos, vai dar bom, entendeu? Tenta combinar as cores aí, dá uma olhada como fica, se você achar que, olha, ornou, isso aqui ficou legal, manda ver, entendeu? Para finalizar, uma bolsinha de palha, super a cara do verão, com uma carinha mais vintage também. Quando a gente usa essa saia midi, a gente vai aí para o passado, né? É uma saia que remete, né, a essa pegada mais vintage mesmo. Então, eu acabei combinando com essa bolsinha super linda de palha, que eu amo. E preciso usar ela mais vezes, gente. Eu tenho essa bolsa e nem uso sempre, mas olha como fica fofo no look. Ficou muito legal, achei que deu uma combinação bacana esse look. Eu usaria super no meu dia a dia. Eu ainda não usei com esse mocassin, mas eu vou usar. Prometo que eu vou usar e ainda vou postar aqui para vocês. Bom, mais um look para vocês com a saia midi, numa pegada mais confortável, tá, gente? Aí a gente tem um mood mais confortável nesse look, que a ideia é fazer um look que não seja... É fazer looks diferentes, pegadas diferentes. Coloquei uma camiseta, uma camiseta da Levis, fiz um nozinho e coloquei para dentro, para ela ficar um pouquinho mais curtinha e não sobressair em cima da saia. Então essa ideia de fazer um nozinho na camiseta, ó, dá super certo, tá, gente? É muito legal, dá certo horrores. Então você pega, dá um nozinho na camiseta, coloca em cima de saia, em cima de vestido, aí shortinho, calça jeans, dá para combinar de várias maneiras. E é uma coisa super bacana que você consegue reaproveitar a sua camiseta de outras maneiras, tá? Aí, para combinar com essa, né, com esse look aí, com essa saia, eu coloquei mais uma vez um Oxford. É um Oxford misturado com mocassim, tá, gente? Ele tem uma pegada de Oxford, mas ele lembra o mocassim. E é exatamente assim que está a descrição do site, tá? Então é um Oxford com um pouco de mocassim aí, tá? É da Verofato, esse mocassim, inclusive ele é lindo. É Oxford, mocassim, aí você escolhe o que eu chamo, mas é uma mistura dos dois, tá? Então eu coloquei ele para dar aí um pouco de conforto para o look, um pouco de estilo para ele, tá? Diferente, claro, é um look diferente. Ele tem o bico um pouco mais fino, é numa cor que eu amo, que eu já falei para vocês, o vermelho. Um pouco diferente do outro, né, que a gente usou lá, o papaya. Na verdade, o nome do outro, a cor é papaya. E aí agora eu coloquei com um sapato também confortável, eu poderia colocar uma sandália, mas como a gente está aqui para mostrar looks diferentes, vamos de mocassim, vamos de Oxford, tá? E aí combinei de novo com a minha bolsinha de palha, que eu acho que tem tudo a ver com essa pegada, com esse mood aí. É realmente um look mais vintage, como eu já falei para vocês. É mais confortável para um passeio no parque, né? Eu já lembrei na hora de um piquenique com esse look, sério, de verdade. Um passeio no shopping, né? Um negócio assim, mais para o dia mesmo, tá? Não fiz esse look pensando num look de noite. Fiz esse look pensando num look de dia. Look conforto, vamos no restaurante, vamos ali na estação das docas, tomar uma água de coco e comer um negocinho, é bem essa pegada, tá? Como eu moro em Belém, estou falando isso, tá, gente? Mas assim, brincadeiras à parte. Vamos ali na orla, na praia, só almoçar, não tenho intenção de entrar dentro do mar. É um look que dá super certo. Claro que também dá certo com a sandália, aí você escolhe. Finalizei com esse óculos, que ele é um pouco polêmico, ele é um pouco azul, mas quis pegar ele para ficar nessa pegada vintage aí, tá? Para ficar com essa pegada mais de lookzinho antiguinho, sabe? Acho que deu uma combinada legal. E para finalizar, claro que teríamos mais um look para vocês usarem à noite. Esse look, por exemplo, eu já usaria à noite, tá? Que é o look que estou, tá? É o look que estou agora nesse momento. Então vamos lá. Peguei uma saia midi, como vocês já viram, vermelha com rosa, e coloquei essa blusa verde maluco, que a gente combina as cores, entendeu? Falei para vocês, gente, pode combinar cores, não tem problema nenhum. A gente precisa combinar as cores, olhar para elas e ver se elas ficam legais. Olha, eu estou olhando a foto aqui e eu gosto do que vejo. Claro que é muito pessoal, tá? Se você não gosta de usar esse tipo de look, não gosta de combinar cores, não tem problema nenhum. Você poderia colocar uma blusa vermelha ou uma blusa rosa, que daria super certo, tá? Mas como a pessoa que não tem, né, é ousada, ousada, ela paca lá um verdão em cima e eu acho que combina horrores. E aí, colocar um cintinho para a gente dar uma cinturada, dar uma mudada no look, puxar ele um pouco mais para a noite, tá? Deixar ele um pouco mais sombrio, eu diria. Então a gente puxa esse look mais para uma pegada noite, colocando esse cinto preto aí, deixando ele bem arrumadinho, bem azeitadinho, bem bonito. Olha a diferença que já dá no look, gente. Já transforma o look, você já olha para o look, já vê ele de uma maneira diferente. Mais uma vez, é uma pegada vintage, é uma pegada, assim, mais retrô, mas totalmente diferente dos outros looks que a gente estava fazendo na mesma pegada, tá? Para arrematar o look aí, sapato, vamos de quê? Escarpã, né, meu amor? Vamos botar um escarpã aí nesse look para finalizar ele, deixar ele bem maravilhoso. Vou colocar um escarpã, esse é da Corelo, inclusive ele é incrível ter uma amarração no tornozelo, gente. Muso, maravilhoso, muito lindo esse escarpã. Eu não uso tanto escarpã, tá? Não sou uma pessoa que vive de escarpã, mas eu tenho, eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos um escarpã na vida, porque realmente é uma peça que combina com tudo, você consegue transformar o seu look. Olha aí como ficou o look, olha como ficou legal. Saia midi, vermelha com rosa, blusa verde, cinto preto e escarpã preto nos pés. O escarpã não é qualquer escarpã, tá, gente? Ele tem um bico fino, ele tem um pouco de diferencial aí no contorno dele, ele não é reto, ele tem umas, umas, umas ondas, assim. Ele é um modelo diferente, tá bom? E, para finalizar, uma bolsa preta, né, gente? A gente tinha que arrematar aí com uma bolsinha preta, essa bolsinha redonda. Inclusive, eu amo essa bolsa, eu uso super. Acho que ela dá uma valorizada em todos os looks aí que eu uso, gosto bastante. E esse é o nosso último look para finalizar a nossa pique. Então é isso, meus amores! Ah, eu tô amando gravar esses vídeos. Conta para mim se vocês estão gostando, se tá ajudando vocês. Deixa a sugestão aí de peças, tá, que vocês querem que eu grave. Tipo assim, fala, ai, Caio, quero que você grava com manga bufante, né? A gente já teve duas peças aí com manga bufante, na verdade, nesse vídeo de hoje. Acho que alguém me pediu tênis branco, se não me engano, vou providenciar, tá? Vejo todos os comentários de vocês, respondo todo mundo. Não se esqueçam de me inscrever lá no Insta, tá, gente? É arroba Karen Salles, por lá também eu posto foto, vídeo e tudo mais do meu dia a dia, tá? E posto também os videozinhos bem legaizinhos no Reels. Então eu espero vocês lá no Insta também. Quem for para lá, me dá um oizinho. Fala, Caio, vindo no YouTube, tá bom? É isso, quero saber a opinião de vocês. Tá ajudando, tá sendo legal? Como tá esse quadro? Vamos continuar. Enquanto a gente não tem provador, né, gente? Porque por enquanto a gente não tá tendo provador. Eu amo gravar provador, mas por enquanto não podemos provar as roupas. Então eu dei um jeito de fazer com as minhas roupas mesmo. Vocês vão observar que eu vou usar várias coisas de novo, sabe? Se vocês olharem o primeiro vídeo e olharem esse, eu já usei roupas, já usei sapato, já repeti bolso, já repeti sapato, né? E vocês vão ver que eu vou repetir blusa, eu vou... E aí, é isso. Esses são os looks total diferentes para vocês multiplicarem o guarda-roupa de vocês, tá? Combinações que talvez vocês nem imaginaram que vocês agora conseguem ver, tá? Dá uma luz aí, não dá? Ah, conta pra mim. Temos vídeos todos os dias aqui nesse canal. Segunda, terça e parta, que eu te sei esse sábado e domingo, às 11 da manhã. Não se esqueçam, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica naquele postei maroto aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!